Que bravo. Você tá bravo por quê, Bruce? Você é seu namorado no dia dos namorados? Tardinho. Olha só, tem um jogo que a gente conhece bastante desde a primeira versão, que é o Heroes, lembra? Olha só, o Heroes. Desde a primeira versão, meu pai trouxe os Estados Unidos pra mim, o Heroes 1, um CDzinho e tal, com todo um mapa do jogo. E bem bacana, e eu fui acompanhando essa série. Porque é um jogo bem diferente, se você nunca jogou Heroes, ele é diferente de todos os outros jogos. Ele mistura um pouco de Age of Empires com um pouco de Medieval Total War, que tem a parte administrativa. É, mas ele também é tabuleiro, então ele é um jogo muito, muito louco. Diferente. Muitas palavras. Por turnos. E o seguinte, vai ser lançado Heroes 6, que também tem um vídeo novo da E3. Olha, vamos ver. Beleza. Olha que bacana, é legal quando você acompanha a produção, acompanha o desenvolvimento de uma série. Esse jogo aí eu joguei desde a primeira versão, e foi chegando elementos 3D, foram chegando mapas maiores, novos turnos, novas modalidades de ataque, e também novos povos. Na verdade, esse jogo, ele foi muito bom desde sempre, e espero que cada vez esteja melhor. Vou explicar um pouquinho como que funciona. É um jogo por turnos, então, em cada um dos turnos você pode andar com seus combatentes agrupados pelo cenário. Vai ter que adquirir algumas coisas do cenário, como tesouros, vai encontrar mercenários para equipar seu exército, vai poder usar habilidades. E para poder agrupar esses exércitos, você precisa ter um líder. E esse líder é seu herói, que pode ter algumas habilidades que podem te ajudar durante as batalhas. Na parte de combate, olha aí, você usa como se fosse um tabuleiro. Então, cada um dos seus combatentes vai ficar num tabuleiro. Você vai ter que fazer uma estratégia bem bacana, ou seja, vai usar os lanceiros para ir para frente, deixa ali no fundo os arqueiros. Tem também o ataque a castelos, que você vai poder fazer todas as suas fortificações para o seu inimigo não atacar seu castelo, e pode escolher entre vários povos. Eu lembro que tinha os elfos, os orques, algumas coisas assim, e cada versão tem novos povos. E você tem que ir desbravando o mundo para ir conseguindo recursos e itens e tudo mais. E tem a parte administrativa, que também é muito bacana para você que gosta de administração. E tem a parte administrativa, que também é muito bacana para você que gosta de administração.